Aproveitar-se uma oportunidade para apresentar reivindicações que são legítimas, que são naturais, mas que pouco tem a ver com a Copa, porque cada vez mais nós estamos nos dando conta de que a Copa é o contrário do que se diz, uma grande oportunidade, uma grande janela para a gente trazer benefícios para o país. É isso que está se verificando. Mas, ministro, várias manifestações que fizeram no jornal até o país, afirmando que está havendo uma exploração eleitoreira da Copa. O senhor entende que há um certo oportunismo nessa atitude de ataque à Copa? O que eu acho é que toda vez que alguém aposta no quanto pior, melhor, sai perdendo para o país. A Copa é, na verdade, uma grande oportunidade. E quanto mais nós cultivarmos essa possibilidade do aumento do turismo, dos empregos, do aumento dos espaços de lazer, enfim, da infraestrutura, da logística, que muita gente dizia que não ia ficar nada pronto. Nós estamos vendo agora, nós vamos ganhar 12 estádios extraordinários, que são poli de uso múltiplo, não apenas para o futebol, mas também para a cultura. Quem anda pelas cidades, sedes, como eu tenho andado, elas se transformaram em canteiros de obra. Quem apostar contra isso não vai se dar bem, porque se não ficar pronto agora, em junho, essas obras todas ficaram prontas até o final do ano. O país está recebendo um enorme benefício por conta da Copa, obras que foram antecipadas. Então, concordando com o presidente Lula, eu quero insistir, quem apostou contra não se dará bem. Quem vai ganhar é o povo brasileiro, não é o governo, é o povo brasileiro que sai lucrando com tudo aquilo que acabamos construindo juntos para a Copa do Mundo e para sempre aqui no Brasil. Olha, a nossa aposta é para que haja diálogo, negociação, como esse ato aqui acabou de mostrar. Nós estamos aproveitando a Copa para celebrar um acordo de trabalho decente em toda a rede hoteleira, comercial, turismo e da rede gastronômica. Nós estamos aproveitando a Copa para dar esses passos. Portanto, as categorias que têm reivindicações, elas fazem o seu trabalho natural, que é dialogar com o governo, que é discutir. Agora, durante a Copa, evidentemente, nós faremos de tudo para evitar a violência. Seja da parte do aparelho policial, seja da parte de manifestantes. A manifestação é livre, democrática. Agora, nós dialogaremos até o fim, sem cansar, para que haja manifestações efetivamente democráticas. Em relação... Esse compromisso tem saído já, na medida em que nós temos tomado a iniciativa do diálogo. Nós temos enfrentado o diálogo em todas as 12 séries. Não importa a posição da pessoa, nós temos chamado para uma conversa, demonstrado o quanto a Copa é vantajosa para o país. Porque, infelizmente, propagou-se num país de que a Copa seria um paraíso de ganhos da FIFA, paraíso da corrupção e de obras feitas de elefantes brancos inúteis. E não é verdade. A Copa, na verdade, não tirou nenhum tostão da educação e da saúde. Nesses quatro anos, o país gastou R$ 800 bilhões em educação e saúde. E na Copa, nos estádios, R$ 8 bilhões e R$ 17 bilhões em infraestrutura que vão beneficiar os brasileiros. Portanto, não há, é ridículo a gente dizer que a saúde e a educação foram prejudicadas por causa da Copa. É o contrário. A Copa vai potencializar um ganho maior em impostos para que nós possamos aumentar a necessário investimento na saúde e na educação. Esse protesto de hoje assusta, o ministro? Não, não tem protesto que nos assuste. Não tem protesto que nos assuste. O que nos preocupa é quando se usam métodos antidemocráticos, métodos da violência, seja da parte da polícia, seja dos manifestantes. Essa é a nossa única preocupação. Mas nós vamos teimosamente trabalhar até o início, até o final do último dia da Copa, para que a grande maioria do povo brasileiro compreenda esta lição e não apoie, e não dê nenhum respaldo e isole esse tipo de atitude. Obrigado, gente. E aí E aí E aí E aí E aí